Eu estou agora na nova unidade de pesquisa da Nideira, aqui bem às margens da BR-060, na saída para Goiânia, 15 quilômetros da cidade de Rio Verde. Nos dias 3, 4 e 5 vai acontecer mais uma edição do Dia de Campo, um evento já tradicional realizado pela empresa. E aqui, além de funcionar a unidade de pesquisa, tem também a UBS, ao meu lado, Nélio Reis. Nélio, é o primeiro ano desse evento aqui na Nova Casa. Exatamente. A Nideira está com nova sede aqui nas margens da BR-060, sentido Goiânia. E nós vamos já para a sétima edição desse Dia de Campo que a Nideira promove na cidade de Rio Verde. E a Nideira é uma parceira do agricultor. Ela, lado a lado do agricultor, dia a dia, de sol a sol, a empresa desenvolve cultivares de soja de alta produtividade, voltada para essa região. O foco da Nideira é estar lado a lado do agricultor, dia a dia. Essa é a nossa missão. Hoje o produtor está vendo a tecnologia cada vez mais inserida na semente, na genética. Vem aí também essa inserção tecnológica para ser aplicada lá no cão? Sim, com certeza. A Nideira é reconhecida nacionalmente como uma empresa que possui uma genética de soja de alta produtividade. O produtor do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso tem essa percepção. A Nideira consegue entregar mais que a média do mercado. Nós temos cultivares de soja adaptadas para todas as regiões do Brasil. Aliado a isso, nós temos a biotecnologia em nossas sementes, com as mais modernas técnicas hoje que tem no mercado. Nesse evento exclusivo que a Nideira promove em Rio Verde, que já está na sétima edição, nós temos a oportunidade de receber os nossos clientes em casa, na nossa nova sede, e mostrar todo o portfólio de novidades com cultivares de soja de ciclo precoce, super precoce, mais tardias, mas mantendo a nossa característica de sempre alta produtividade, entregando sempre novidade ao agricultor. Quem é que pode vir aqui para conhecer? O nosso evento é aberto a todos os agricultores da região, a todos os distribuidores, parceiros. Toda a cadeia do agronegócio é bem-vinda ao nosso evento. E vai ter aqui parceiros participando com a Nideira? Sim. Temos a parceria aqui com a John Deere, pessoal aqui do Martins e Sobrinhos. Eles estarão apresentando, haverá demonstração de máquinas e uma apresentação sobre toda a parte de máquina. Para nós é um parceiro já comercial de muito tempo, de longa data, e o agricultor vai poder ver máquinas agrícolas e também cultivares de soja e híbridos de milho nesse evento. Então, você está convidado a participar, a visitar, dias 3, 4 e 5, das 8 da manhã até às 5 da tarde.